Ei, 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 ei Triste é a onda que leva No balanço desse mar Balançar, se balançar, balançar, balançar Pra balançar, balançar é bom Pra mexer, pra mexer é bom Pra quebrar, pra quebrar é bom Pra rebolar, rebolar é bom Bom, 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 bom Pra balançar, balançar é bom Pra mexer, pra mexer, pra quebrar, pra quebrar é popô Pra revolar, revolar é popô, popô Bomboiê, bomboiê Já fã, né? Bomboiê, bomboiê Bomboiê, bomboiê Não sabe que não é pra você? É sucesso Bomboiê, bomboiê Bomboiê Joga de cima e parede, joga! Sai do chão, é da sua igreja boa Vem, 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 vem Vem, 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 Tchau, tchau, tchau